Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração A minha mãe sempre olhada dizendo que Deus tem misericórdia Ali Jesus me encontrou, me louco com o clássico agora Me pôr no cartilheiro, me dê com as vestes de louvor pra cantar Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração A minha mãe sempre olhada dizendo que Deus tem misericórdia Ali Jesus me encontrou, me louco com o clássico agora Me pôr no cartilheiro, me dê com as vestes de louvor pra cantar Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou mais que vencedor, eu sou uma fata de oração Eu sou um padrão de oração, a minha mente em meu lado dizendo, meu Deus tem misericórdia A gente surre com a luz, que eu não confesso e glória E vou ficar te vendo, me doutora na leste de louvor pra cantar Eu sou um dia que se desculpou, porque eu não tinha medo de ser feliz Eu sou um dia que eu posso te dar, eu sou um dia que eu sou um dia que eu sou Breathe, eu sou um dia que eu sou um dia que eu posso te dar E aí, 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 aí Jesus, grito, Jesus, grito, Jesus, grito, Dios, grito e grito, mira Jesus, grito, Jesus, grito, Jesus, grito e grito, mira Oh 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 oh.